Recentemente, Santa Maria está convivendo com vários casos de uma doença, uma infecção intestinal mais severa, inclusive que o município está averiguando as causas dessa doença. Inclusive, duas crianças de 4 e 5 anos, infelizmente, vieram a óbito devido a essa doença com os mesmos sintomas. Uma mulher adulta também está internada com esses sintomas no Hospital de Caridade. Devido a essa situação, vamos conversar nesse momento com o secretário municipal de saúde, Francisco Herrson, para nos trazer mais esclarecimento sobre esse tema. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco. Debate pronto. Podemos afirmar que isso é um surto? Ainda é muito cedo para dizer que isso é um surto. Tecnicamente, é um surto, porque a gente diz que houve um comportamento anormal de uma doença que é comum. Nessa época do ano, as infecções, as gastroenterites, as infecções intestinais, elas são mais comuns, são comuns no Brasil inteiro. Mas a gravidade desses casos, e eles estarem restritos a uma localidade, sim, nós temos, tecnicamente, chamamos de um surto. E isso é importante a gente frisar, porque, se você for ver, em todos os hospitais do Brasil, hoje, os casos de gastroenterite ou de diarreia, eles aumentam bastante. E o problema de Santa Maria é que nós tivemos duas mortes e uma senhora no CTI. Então, três casos graves. Então, a gente tem que abrir o olho, a vigilância começa a atuar para investigar e saber o que tem de comum nesses três casos, além do colégio, de serem frequentantes do mesmo colégio. O que tem de comum nisso? Essas crianças, agora, vão ter o preenchimento de um questionário epidemiológico. Hoje, teve a visita ao colégio, foi feita a vistoria, colhido água para análise. Foi, conheceram os ambientes, os técnicos, conheceram os ambientes do colégio, onde elas brincam, onde elas comem, onde elas dormem, se dormem lá. E agora, vão preencher o questionário epidemiológico dos pais das crianças, para a gente saber se tem mais algum ponto. Onde eles moram, onde convivem. Às vezes, moram no Camobi, mas a criança passa o restante do dia na casa dos avós, em tal lugar. Ver se tem mais algum ponto de coincidência, para a gente procurar onde pode ter sido a contaminação dessas crianças. Secretário, quantos casos já estão confirmados e quantos estão, assim, sob análise, suspeita? Nós contabilizamos, nessas 24 horas, 128 casos de diarreia no PA do Patronato e na UPA. Esses casos, nenhum desses casos foi diarreia grave, esses casos são atendidos de uma forma mais criteriosa, com mais atenção pelos profissionais. Estão sendo colhidos exames dos pacientes, das fezes, exames de sangue, para a gente poder traçar um comparativo e procurar identificar o patógeno, qual bactéria, provavelmente seja uma bactéria pela agressividade desses casos que nós tivemos, das duas crianças faleceram e da mãe no CTI. Devido a essa gravidade, a gente tem uma grande hipótese que seja bactéria. A gente identificar essa bactéria e saber quem é. Então, nesses 128 casos, vamos deixar bem claro, não são 128 casos graves, ou 128 casos que se relacionam. Ali não, ali tem diarreia, estão contabilizados ali, grosseiramente, todos os casos de diarreia. Então, diarreia por virose, enterovirose, diarreias por intoxicação alimentar, todas vão ser agrupadas e agora, com os exames, serão separadas. A gente vai fazer, vamos decantar e tirar dali os casos que merecem a investigação quanto à etiologia, à infecção bacteriana. Secretário, quais os principais sintomas, que no início até dessa entrevista eu mencionei uma infecção intestinal mais severa. Não sei se ela pode ser tratada dessa forma e quais são os principais sintomas que a população deve ficar alerta com esses sintomas. A gente pede que todo paciente que tiver dor abdominal, tiver diarreia, as fezes líquidas e o aumento de evacuações, na literatura médica diz que é urgência em evacuar. É aquele paciente que não se sente seguro para sair de perto do banheiro. Ele tem uma urgência em evacuar fezes líquidas e dor abdominal, ele deve procurar o atendimento médico privado ou do SUS, porque a rede privada e a rede do SUS, todos os profissionais estão já orientados de como proceder com esses pacientes. E a rede pública está preparada para receber essa demanda, receber esses pacientes? Sim, sim, ela está preparada. Todos os plantões já estão, todos os médicos já foram avisados e estamos divulgando protocolos. Os infectologistas da cidade estão nos ajudando, ajudando a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, para a emissão de pareceres e de notas de conduta dos profissionais médicos, para que a gente não perca mais nenhuma vida. Esse é o principal objetivo, é esse. É a gente, claro, descobrir o agente, trabalhar preventivamente, resolver o problema, se assim a gente encontrar onde foi a contaminação, mas o principal é a vida humana, é a gente agora não perder nenhum paciente, não pode morrer mais ninguém dessa diarreia. E esse é o nosso principal objetivo. Secretário, quando o município, por exemplo, o senhor falou que é o principal motivo agora, o município está debruçado em estancar os óbitos por conta dessa diarreia mais severa. Mas quando o município vai ter, por exemplo, batido o martelo, do que está ocasionando essa doença? Existe uma previsão? Não, a gente não tem essa previsão, porque a gente depende até de achar esse patógeno, achar a bactéria e a gente confirmar se essa bactéria, vou te dizer assim, a Ikerica coli, por exemplo, ou Ixerixia coli, ela é uma bactéria comum no nosso intestino. Se é Ixerixia coli, a Ikerica coli, e essa é a que produz toxina, e aí a gente vai ter que confrontar com o quadro clínico apresentado por esses pacientes. Só aí a gente pode bater o martelo de qual o agente. Mesmo assim, ainda vai ficar difícil a gente saber onde e qual o alimento foi que contaminou. No último surto na Alemanha, que teve de Ikerica coli em 2011, não se chegou ainda em qual o alimento que contaminou. Acredita-se que seja broto de feijão, pepino, alguns vegetais que eles consomem mais na Alemanha. Mas dizer que foi aquela lata de... Não, isso aí é muito difícil, até porque pode ser, e a gente pede a Deus que seja, que ninguém mais, não tenha mais vítimas nenhuma, que essa bactéria surgiu, fez o estrago que fez e sumiu. Então a gente vai poder levantar clinicamente, de repente a gente não encontra o patógeno. E as pessoas cobram muito, acham que há uma incompetência muito grande. Na Alemanha não conseguiram. É muito difícil trabalhar com saúde pública e com seres vivos, porque a bactéria é um ser vivo, é muito difícil. A gente tem que ter uma ação rápida, isso nós tivemos. A vigência sanitária começou a trabalhar nisso na segunda-feira. As vítimas foram sábado, domingo, segunda e terça. Na segunda a gente já estava trabalhando com isso. Mas é muito difícil realmente você determinar a hora, o local e a razão, como dizia na música, como foi a contaminação. A gente pode até determinar o agente, mas como foi é uma tarefa mais difícil. Esperamos conseguir ainda. O município trabalha com a perspectiva dessa contaminação estar se dando através da água ou isso está descartado pelo município? É, isso aí a gente tem que botar o carimbo, fake news. Não há nenhum indicativo que seja pela água por alguns motivos técnicos. A distribuição geográfica, a quantidade de casos graves. Se fosse pela água nós teríamos um gráfico epidemiológico, um gráfico diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um gráfico de pico, onde casos muito graves que foram a óbito e poucos outros casos. Então é um pico. Fazendo uma comparação com a época da toxoplasmose, que a gente teve toda uma recomendação da água, mesmo não achando o agente na água, mesmo não sabendo, não tendo a convicção de que seja da água, mas a distribuição geográfica era muito grande, foram mil casos em um mês. É totalmente diferente esse surto. Esse surto se refere a uma localidade. Então a gente vai trabalhar ali, nessa localidade. Em outros países, enquanto que na toxoplasmose, em outros países a contaminação foi pela água, a que, nesse caso da gastroenterite, a contaminação em outros países foi comprovada que era por alimentos. Então a gente não pode fugir de dados científicos. As pessoas partem para um achismo muito grande. Não, isso aí é da água, sim. Olha, não tem nada científico que comprove ou que nos leve a pensar. Como foi no caso da toxoplasmose, que a gente não teve comprovação, mas nós temos, por estudo científico de outros casos, foi pela água. Então a gente trabalhou com essa possibilidade no que diz respeito à prevenção. No que diz respeito à prevenção das gastroenterites, a maioria é por alimentos. Então a gente vai trabalhar com essa hipótese. A não ser que surja alguma coisa indicando que seja da água. Mas até agora não há nenhuma suspeição para esse lado. Além da vistoria que a vigilância sanitária fez na escola, onde teve casos de crianças que vieram a óbito, estudavam nessa escola, a vigilância está organizada, está se preparando para fazer um trabalho mais específico de vigilância por conta dessa doença em outras instituições? Sim, é bom ressaltar que todos os colégios passam pela inspeção sanitária, têm que apresentar laudo de limpeza de caixa d'água, passam por inspeções quanto a armazenamento, acondicionamento e preparo de alimentos. Tudo isso já é feito. O que nos assusta é que tudo foi feito e apareceram esses casos graves. Então não significa que a gente tenha que refazer todo o trabalho. O trabalho agora tem que ser feito em cima deste colégio, dessas famílias, para que a gente possa saber onde foi. Não quer dizer que elas tenham sido contaminadas a partir de alguma coisa do colégio. Pode ser uma criança que foi à aula e estava contaminante, mesmo estando assintomática, ela pode estar passando a bactéria. E aí contaminou outras crianças. Não significa que foi num alimento do colégio. Então, assim, epidemiologicamente, a gente vai partir daquelas crianças, para a gente poder definir onde essas crianças faleceram, onde, em que momento elas foram contaminadas, ou qual bactéria que causou isso. E a gente está fechando também um outro lado, que são os pacientes do pronto-socorro, que apresentam diarreia e a gente vai colher, porque se a gente colher daqui a pouco essa mesma bactéria que vitimou as crianças, colher em outras pessoas, aí a gente muda nosso plano todo de trabalho. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhum outro paciente grave em nenhum outro ponto da cidade. Temos casos de diarreia, porque é comum nessa época do ano, o pessoal começa a comer o R.O., o resto de ontem, o que soborou, a maionese fica a noite inteira exposta numa temperatura que não é ideal, e acaba tendo diarreia. Esse vai para o hospital, ele vai comparecer ao hospital, vai entrar na nossa estatística, mas não é a diarreia grave, não é a infecção que a gente procura. Secretário, quais dicas de prevenção o senhor passa para o nosso telespectador que está nos acompanhando agora, ainda mais nesse momento, com essa doença que está sendo averiguada por parte do município, as reais causas dessa infecção intestinal mais severa? Que dicas o senhor dá para a população? Para quem, por exemplo, está nos sintomas, dicas de alimentação agora no verão, para tentar prevenir essa doença? Assim, eu vou falar quanto às crianças. Eu tenho o meu filho, que vai fazer quatro anos agora, é o nosso bem maior. O Matheus também tem uma criança, e a gente sabe que é o nosso bem maior. Então, assim, as crianças, elas têm que... Não pode comer carne mal passada, mal cozida, as carnes têm que ser bem cozidas, os alimentos bem lavados, ensinar a criança desde cedo que ela tem que lavar a mão toda vez que ela vai no banheiro. Toda vez que ela vai no banheiro, ela tem que lavar a mão depois com água e sabão. Evitar colocar as coisas na boca, isso até uma certa idade é impossível, mas é então você procurar manter a limpeza dos brinquedos da criança, limpar com paninho, com álcool de vez em quando, não precisa ser neurótico e limpar a todo momento. E para os adultos, evitar comer a carne mal passada, é um gosto aqui, nossa, uma tradição nossa, eu que sou carioca e aderi a essa tradição, gosto da carne mal passada, mas a gente deve evitar, essa é a realidade. As verduras têm que ser bem lavadas, e as mãos limpas, lavar as mãos antes de comer, após ir ao banheiro, porque isso contamina, passa, isso contamina as outras pessoas com bactérias que causam infecções, que, por exemplo, igual a essa, é uma infecção importante. Então, esses cuidados de higiene a gente tem que ter. Procurar usar a água potável, a água, sempre a água que é destinada a beber, as mulheres grávidas, as pessoas que têm problema de imunidade, estão fazendo tratamento oncológico, ou tratamento para AIDS, tem que tomar a água fervida. Isso é uma indicação. As grávidas não estão liberadas para tomar água da torneira, e isso é uma recomendação do Brasil inteiro. Não é uma recomendação só daqui de Santa Maria, é uma recomendação lá no Rio de Janeiro, em São Paulo. Em todos os lugares, se recomenda que a grávida evite comer verduras na rua, porque as verduras têm que ser bem limpas, e na rua, às vezes, você não tem como ter certeza, ou se é um restaurante, você tem certeza que faz uma boa higiene das verduras. E a água, grávidas, crianças bem pequenas, a água fervida sempre. E, secretário, no princípio de uma suspeita, dor abdominal, diarreia, procurar a rede pública e privada de saúde, essa é a orientação? Essa é a orientação do momento. Diarreia, aumentou o número de evacuações, tem urgência para evacuar, fezes líquidas, dor abdominal, não espera nem ter febre. Procura um pronto atendimento, público ou privado, que vai ser, a equipe médica já está orientada. Tá certo, secretário. Muito obrigado, viu? E um bom trabalho para vocês aí. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer à população essa crise que a gente está passando e que nós estamos trabalhando para que isso não se expanda, para que a gente não tenha mais danos. Tá certo. Conversamos com o secretário municipal de saúde, Francisco Rers, que trouxe informações e esclarecimentos sobre esse surto aí de infecção intestinal, que já vitimou duas crianças e tem também levado várias pessoas a procurar a rede pública e privada de saúde. Siga acompanhando essa entrevista e a nossa programação nas nossas redes sociais, no canal 18.2 e no canal 16 da NET e siga acompanhando a nossa programação. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 A tela da cidadania. Obrigado.